Bom dia, pessoal! Tudo bem? Então, hoje a gente vai iniciar nossas aulas, nossas videoaulas, já com o conteúdo do segundo bimestre, na unidade 2, tá? Então, eu preparei um material para vocês e eu vou compartilhar esse material na tela aqui do meu computador, vocês vão ter acesso, a gente vai conversando, eu vou comentando um pouquinho, explicando algumas coisas e aí a gente... Depois eu explico para vocês como é que vai ser a questão das atividades, dos debates que a gente sempre faz na sala de aula, como vai funcionar agora, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui o material para vocês terem acesso e poderem ir acompanhando tudo que eu preparei para a nossa aula de hoje. Então, deixa eu só organizar aqui, botar essa luzinha aqui que fica melhor para vocês verem, pronto. Vamos lá! Então, nós vamos iniciar essa nossa terceira unidade que se chama A Better World, Um Mundo Melhor. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre questões que podem tornar o nosso mundo melhor e muito interessante, muito propício para o tempo que a gente está vivendo, porque estamos vivendo um tempo de pandemia, um tempo de quarentena, de isolamento social que está agravando algumas questões da nossa convívio social, da nossa vida cotidiana. Então, para começar, eu trouxe aqui, social problems in Brazil. Social problems são problemas sociais. Então, a gente vai ver um pouquinho dos problemas sociais que nós enfrentamos e a gente sabe que muitos deles estão sendo agravados por conta da quarentena, por conta do isolamento social. Muita gente tem algumas questões que a gente vai debater aqui, tá bom? Mas, para começar, eu trouxe esse gráfico, que é do ano de 2014, sobre a Copa do Mundo. Por que era a Copa do Mundo? Porque naquela época, quando o Brasil cediu a Copa do Mundo em 2014, os olhos do mundo estavam voltados para o Brasil. Então, era muito falado sobre o país que era a sede da Copa do Mundo, mas que tinha muitas questões, muitos problemas sociais acontecendo ao mesmo tempo. Então, esse gráfico, o título é assim, é World Cup Joy, Muffled by Brazilian Social Issues. Então, a alegria da Copa do Mundo, Joy é a alegria, a alegria da Copa do Mundo abafada pelos problemas sociais do Brasil. Social Issues é a mesma coisa que social problems, tá? É a mesma coisa, só expressa com outras palavras. Então, nesse gráfico, vai mostrar a porcentagem de brasileiros que acham que os seguintes problemas sociais são grandes problemas no Brasil. Então, a gente vai ver aqui uma série deles, tá? Então, o primeiro. 85% thought about rising prices. Então, 85% da população acreditava que um grande problema era a inflação, o aumento dos preços das coisas, o aumento de tudo, de comida, de tudo, certo? Então, nessa época, 85% achavam que esse era o maior problema. 83% thought about crime. Então, 83% achava que era o crime, o crime organizado, violência e tudo mais. 83% thought about health care. Então, 83% achava, se preocupava com a saúde, cuidado com a saúde, as questões de saúde pública. 78% talked about corrupt politicians. Então, 78% falou muito sobre políticos corruptos. E é muito importante a gente fazer uma pausa aqui, um parênteses, e lembrar, não sei se vocês lembram, porque já fazem o quê? Faz um bom tempo, seis anos. Então, vocês eram bem mais novos. Na época, entre 2003 e 2014, existiu uma série de protestos. As pessoas foram para a rua, faziam cartaz, faziam bagunça. É, assim, questão de alguns lugares se tornava o caos generalizado, violência e tal. Nesses protestos contra a Copa do Mundo, porque eram protestos a favor do... Mais investimento em educação, mais investimento em saúde, contra a corrupção. Então, as pessoas iam para a rua, gritavam, levavam cartazes, iam com bandeiras, pintados. E eram muitas manifestações no país inteiro, principalmente nas cidades que eram sede da Copa do Mundo. Por que as pessoas reclamavam? Que estavam sendo investidos bilhões, muito dinheiro, em muitas coisas, sendo que o Brasil precisava de outros investimentos. Estava sendo investido na Copa do Mundo, em estádios, em hotéis, em aeroportos, em rodovias, sendo que o Brasil precisava de investimento em educação, em saúde, em combate à corrupção, certo? Então, aconteceu isso nessa época. Então, 78% da população achava que o maior problema era os políticos corruptos. 72% talked about lack of job opportunities. Então, 72% reclamava do desemprego, da falta de oportunidades para trabalhar, que ainda assim, ainda hoje, é um problema muito grande no Brasil e a gente vê que com a quarentena está sendo ainda mais agravado. Tem muita gente perdendo seus empregos, tem muita gente, mesmo que não está perdendo o emprego, mas está tendo o salário reduzido, o comércio está fechado. Então, está interferindo muito na economia. 68% talked about a gap between rich and poor. Esses 68% falaram sobre, achavam que o grande problema era essa lacuna, esse espaço de desigualdade entre o rico e o pobre. As oportunidades que o rico tem e o pobre não tem, e assim vai. 64% talked about poor school system. Falaram sobre um pobre sistema escolar, da pobreza, das necessidades de um investimento em um sistema escolar digno para todo mundo. E o último tópico aqui, que é 56% talked about public debt. Então, 56% das pessoas que foram entrevistadas nessa pesquisa, elas achavam que o grande problema do Brasil era a dívida pública. Ou seja, com bancos, com outros países, certo? Então, dívidas acumuladas, às vezes, de outras gestões presidenciais, de outros mandatos, de outros presidentes, na época que aquela gestão estava enfrentando. Então, esses são vários problemas sociais que foram listados nessa época. Mas a gente tem aqui algumas observações. 72% are dissatisfied with the way things are going in Brazil. Então, naquela época, 72% da população estava insatisfeita com o jeito que as coisas estavam caminhando no Brasil. Então, é um número muito alto. 67% think the Brazilian economy is in bad shape. Então, 67% da população achava que a economia brasileira estava em uma forma, não estava muito bem. E 61% believe hosting the World Cup will have a negative impact. Então, 61% das pessoas achavam que sediar uma Copa do Mundo teria um impacto negativo. E, de fato, a gente viu muitas questões. Investimento em estádios, em hotéis, em empreendimentos, que, quando passou a Copa, não geraram lucro, não tiveram uma renda, não foram utilizados. A gente vê alguns estádios aí abandonados, que não tem serventia nenhuma, porque são estados que não têm jogos com frequência. Por exemplo, a Arena da Amazônia, que é um... lá em Manaus, se não me engano. Em Manaus, não tem nenhum time da Série A, por exemplo, para ter jogos com tanta frequência. Então, não tem público, não tem manutenção. Então, às vezes, se torna um desperdício de dinheiro, entre aspas, porque poderia ter sido investido em outras coisas. Era como as pessoas acreditavam naquela época, certo? Então, a gente vai ver aqui uma série de palavras que são relacionadas a problemas sociais. Nós temos social issues. Lembra que eu disse que social issues e social problems são a mesma coisa, problemas sociais. Então, a gente vai ver aqui. Unemployment. Unemployment é o desemprego. Como eu falei antes, o desemprego vem sendo altamente agravado, por conta, durante esse período de quarentena, esse período de pandemia que o mundo está enfrentando. Então, o unemployment, o desemprego, é uma palavra que a gente está vendo frequentemente nos jornais atualmente. Violence. Violence enquadra qualquer tipo de violência, seja doméstica, violência contra a mulher, violência contra o idoso, violência contra os animais, qualquer tipo de violência. A gente vai ver mais pra frente que tem as suas subdivisões. Hunger. Hunger é a fome. Outro problema que também está sendo muito agravado durante esse período de pandemia. Porque muitas pessoas, por conta do unemployment, do desemprego, estão passando fome. Hunger. E poverty. Nós temos um índice de pobreza. Poverty é pobreza. Nós temos um índice de pobreza no Brasil ainda altíssimo. E muitos outros países, principalmente países africanos, que tem um índice de pessoas abaixo da linha da miséria. E temos prejudice. A palavra prejudice significa preconceito. Mas ela pode englobar vários outros tipos de preconceito. Existe o preconceito racial, existe o preconceito religioso, a homofobia, o racismo. Vários outros tipos de preconceito que mais na frente a gente vai ver as subdivisões também. Tá bom? Bullying. Bullying é uma palavra que vem sendo, nos últimos anos, vem sendo altamente incorporada no vocabulário. Até porque hoje no Brasil existe a lei contra o bullying, de combate ao bullying na LDB, nas escolas, porque é onde a gente acredita que acontece grande parte do bullying. E existem muitas pesquisas que comprovam de que o bullying pode levar a consequências muito sérias, traumas muito, às vezes, irreversíveis, por conta de bullying, de traumas, de brincadeiras. Então, é algo que, pra gente que vive num ambiente escolar, tanto eu como professora, você como alunos ainda, vocês conseguem ver todos os dias. Mas, às vezes, a gente tá tão acostumado, só, ah, não, é só uma brincadeirinha. Ah, não, é só um apelido. E a gente não percebe que aquilo ali tá afetando a vida de alguém. Existem histórias trágicas de bullying. A gente vê todos os dias. Por exemplo, no jornal, eu sei que vocês acompanharam já, existem casos de pessoas que sofreram tanto bullying. E eu não tô justificando, tá, gente? Eu só tô, assim, explicando a situação. Não tô dizendo que isso é certo. Mas existem pessoas que sofreram traumas tão grandes que surtaram e, assim, entraram na escola e mataram todo mundo. A gente já viu isso várias vezes. Teve a chacina de Realengo, no Rio de Janeiro. Ano passado, a gente teve a chacina de Suzano, em São Paulo. Tiveram outros casos, e nos Estados Unidos, uma muito famosa, que é a chacina de Columbine, numa escola, muita gente morreu, virou filme, inclusive. Se vocês quiserem pesquisar um pouquinho depois sobre isso. Então, assim, levem a sério essa questão do bullying. Só um parênteses aqui no conteúdo pra gente falar. Levem a sério essa questão do bullying e do cyberbullying, que é o bullying na internet. Comentários maldosos em redes sociais, piadas. Tudo isso pode levar a traumas irreversíveis. Mas, continuando. Narcotics traffic. São o tráfico de drogas. Que é um problema que a gente enfrenta, é muito enfrentado no Brasil, principalmente em cidades muito grandes, capitais dos estados. Porque são cidades que, às vezes, recebem drogas de outros países. Inclusive, deu recentemente no jornal, que, por exemplo, teve uma apreensão de, tipo, três toneladas de droga e que tava vindo pra cá, pra Paraíba. Isso no estado do Paraná. Então, é um problema enfrentado, principalmente pelo fato do Brasil ser um país muito grande. Que é um combate diário ao tráfico de drogas. E os efeitos que ele causa nos usuários, né? Nas pessoas. E, por último, illiteracy. Illiteracy é o analfabetismo. Então, o analfabetismo é uma... Um problema social que o nosso Brasil enfrenta. Porque nós temos um grande número de brasileiros que mal sabem assinar o nome. Às vezes, sabem apenas o nome. Tem gente que nem isso. Então, assim... E existe também o analfabetismo funcional. Que é aquela pessoa que sabe ler, sabe escrever, mas tem uma dificuldade de interpretação textual muito grande. Ler e, às vezes, não entende o que tá lendo. Então, o illiteracy é um problema que os governos, né? Eu digo assim, os governos, porque eu tô falando de... Muitos dias férios municipais, estaduais, federais, fazem muitas campanhas, muitas campanhas pra que todos tenham o acesso à educação, ao letramento, um acesso de qualidade. Mas a gente sabe que, infelizmente, essa ainda não é a realidade do nosso país. Então, nós vamos ver aqui as subdivisões, como eu tinha falado pra vocês. Então, é importante prestar atenção nessa parte. Violence. Nós podemos subdividir ela em murder, rape, theft e kidnapping. Violence é o problema social, de fato. E todas essas aqui são práticas relacionadas à violência. Ou seja, murder, o assassinato. Rape, o estupro. Theft, o roubo. E kidnapping, o sequestro. Todas essas são práticas de violência, tá? E aqui também, prejudice. Nós temos o prejudice, é o problema social, mas ele tem desmembramentos, ele tem categorias mais específicas. Preconceito é uma palavra muito ampla. Porque o que é um preconceito? É quando você julga, quando você pensa uma coisa, às vezes, sem conhecer. Esse é o preconceito, quando você julga antes, certo? Você tem um conceito formado sobre aquilo. Então, nós temos assim, social prejudice, que é o preconceito social, ou seja, de desigualdade social entre rico e pobre. Racism, que é o racismo, o preconceito racial. Religious prejudice, que é o preconceito religioso, a intolerância religiosa, que é o fato de você achar que a sua religião é a certa e que você não aceita que a outra pessoa tem uma religião ou pensa diferente de você. Xenofobia, que é a xenofobia. A xenofobia é aquela aversão, extrema aversão a tudo que vem de fora e não necessariamente só sobre você não aceitar o que vem de outro país. Não é isso. A xenofobia é algo muito sério. Porque, por exemplo, piadas, apelidos, com pessoas que são, por exemplo, afrodescendentes, ou não necessariamente só afrodescendentes, porque aí já entra no racismo, mas pessoas que são descendentes orientais. Dizer que, chamar de japa é xenofobia, dizer que todos eles têm o olho puxado, piada com português é xenofobia, dizer que japonês, coreano, chinês é tudo igual, não é, isso é xenofobia, certo? E, no Brasil, a gente enfrenta uma xenofobia entre os próprios estados, porque é um país muito grande. Então, por exemplo, alguém que vem de São Paulo pra cá, sofre o preconceito, do mesmo jeito que alguém que vai daqui pra lá sofre o preconceito. Eu tenho experiência própria, porque, como eu nasci, me criei no Rio de Janeiro, vim pra cá com 16 anos, na escola, eu sofria muito preconceito da maneira como eu falava, do meu sotaque, das palavras que eu usava, da maneira como eu me vestia, da maneira como eu me comportava diante de algumas situações. Então, assim, existe isso mesmo, a gente acha que é besteira, mas não é. Às vezes, tem algumas pessoas que não sabem lidar com isso, não sabem lidar com essas situações. E, por fim, temos homofobia. Homofobia, que é homofobia, o preconceito contra uma pessoa que tem uma opção sexual diferente da sua, Então, vou voltar aqui pra vocês, deixa eu parar o compartilhamento, isso. Então, eu vou passar, a gente tem algumas atividades pra vocês fazerem. Temos, foi na página, cadê? Deixa eu achar. Vocês vão fazer? A página 28 e 29. Na página 28, tem um texto, Brasil Extreme Inequality Numbers, que é sobre a desigualdade social no Brasil e os números, tudo, informações muito importantes, importante a gente saber. E temos aí, cinco perguntas. Bom, como vocês são nonoana, eu não vou fazer a tradução do enunciado, vocês vão ler e interpretar. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar mensagem pra mim, tá bom? Podem, podem entrar em contato que a gente resolve. Então, na nossa próxima videochamada, eu vou fazer a correção, vou fazer, tirar todas as dúvidas, a gente debate um pouquinho sobre o tema, como a gente sempre faz em sala. Tá bom, então? Bye, bye. Até o próximo vídeo.